O trecho do quilômetro 70, próxima cidade de Conselheiro Pena, onde uma carreta tombou hoje pela madrugada, já foi liberado pela Polícia Militar Rodoviária. O veículo seguia de Aracruz, no estado do Espírito Santo, para a cidade mineira de Diamantina e transportava uma peça de cilindro de ferro. O veículo apresentou problemas mecânicos e o caminhoneiro parou para realizar a manutenção. Uma movimentação no guincho fez o veículo tombar. Depois da carreta ter sido retirada do local, o fluxo segue normal nos dois sentidos da BR-259. Essa carreta, segundo a polícia, com a carga, pesava quase 30 toneladas.